Desde 2010, o Brasil registra uma média superior a 700 mil acidentes de trabalho por ano, segundo dados da Previdência Social. Isso acaba gerando gastos com saúde, indenizações e, por consequência, a perda de produtividade. Estima-se que só aqui no país, 200 bilhões de reais sejam destinados para esses casos. Por isso, para evitar esses problemas, foi criada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, que deve ser feita em todas as empresas públicas e privadas. No Porto de Imbituba, essa é a segunda vez que o evento é realizado no local. Nesse ano, o tema é saúde e meio ambiente no trabalho, por isso a realização na primeira semana de junho. E trazendo alguns temas, algumas palestras, alguns trabalhos sobre o meio ambiente como um todo. Como nós somos um porto muito preocupado com o meio ambiente global, nós temos diversas políticas aqui dentro de prevenção de acidentes químicos, prevenção de impactos ambientais, diversos estudos, temos um departamento só para isso. O objetivo desse evento, segundo o Valdomiro, é também integrar os mais de cinco colaboradores em atividades diferentes durante toda a semana. Nós temos equipes que trabalham em prédios separados e também em ambientes separados, muitas vezes não se comunicam e é importante revisar EPIs, revisar as atuações da CIPA e realizar essa integração, como eu falei. A CIPAT no Porto segue até sexta-feira, quando será encerrada com uma palestra show do navegador Wilfredo Schirman. Porque além de ser uma atividade na água, com veleiro, ele tem uma história incrível de vida e vai ser bastante benéfico para todos nós.